Fala galera do compartilho aí, tudo bem com vocês? Lembra desse jogo aqui? E eu não tive como trazer mais continuações porque o jogo eu tinha perdido a save no último vídeo, vou deixar até aí na descrição eu explicando que eu perdi o save desse jogo, aí eu tive que jogar ele novamente pra poder trazer ele pra vocês aqui novamente, né? E aí ó, eu olhei lá o último vídeo, eu vi que a gente parou nessa fase aqui e tô trazendo aí pra vocês, beleza? Opa, vamos começar aqui na briga já. Essa mulher é terrível, colega, peraí, vai, levanta, 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 E aí como prometido, né? Eu trouxe aqui da onde a gente parou, né? E vamos até o final aqui. Eu falei pra vocês que eu ia jogar isso aqui até o final, pra mostrar pra vocês e eu vou jogar. Já desde o início aí galera, pra fortalecer o nosso canal aí, deixa o like, compartilha aí com a gente, tá? O nosso vídeo aí, né? Pra gente melhorar, né? Nossas produções. Eita, comecei bem. Vou ficar aqui mais pra trás que eu não consigo ver. E lá se vem. E lá se vem. Eu tive que configurar novamente aí o batuceiro, né? E aí, tá? Eita. Aconteceu. Você falou, droveão? Alô? Meu Deus, não. A gente... Quem é que tá me... Meu Deus, não. Sério? Ai, não, não, não. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Se eu fizesse de novo eu morro Fala sério, minha primeira morte Vamos lá de novo Essa mulher aqui que tira meu live todinho Ai, filha da mãe Essa mulher é difícil Levanta, levanta Levanta Eita, deixa eu subir não Sai doido Vai Agora Pronto 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 Deixa eu ver se tem algumas coisinhas perdidas aqui. Assim vem o ônibus do motosserro, tem que dar pressão nele, tem que dar pressão nele, senão ele não vai não. Deixar ele acaba com a gente com esse motosserro. Tchau, tchau. 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 Tá. Se vem. Vai, vai, vai. Deixa ele pegar, não. Eita, tá chovendo bastante aqui, ó. Ué, tem outro aqui. Olha o filha da mãe, né? Ah, solta. Ah, solta. Ah, dá licença. Minha nossa senhora. Caramba. Esse pedaço do bicho, esse porco. Tava com pouco laio, não dava pra segurar, não. Ah, esse aqui é irmão daquele outro lá. Tem que chegar assim nele. Ai. Meu Deus. Alô. Tchau. 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 Eita que eu nem foco não. Pra lá, né? Não deixei nada pra cá não. Ele chegou tão rápido que eu nem... Tem alguma coisa aqui pra baixo. Ai, meu Deus do céu. Apesar do dinamite, o lugar vai ter que explodir. Será que é aqui? Não, aqui dá pra pular. Ai, meu Deus do céu. Lá vem, né? Ai, meu Deus. Quase. 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 É porra, doido. Cara, eu tô usando... Olha o outro ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Você não vai apagar o fogo. Puts. De novo, tchê. Fala sério. Difícil essa parte aqui, ó. E aí, tchau, tchau. Tudul! Ai! Nossa! Peraí! 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 Caramba! Vai me matar de novo, não! Esses caras tão apelando Que joga na massia, tá? Vai, filha da mãe! Ai, filha da mãe! Essa cachorra é chata. Tchau, tchau! Ai! Pronto! Pronto! É! Grande máquina que eu estou falando! É! Pronto! 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 Isso aqui, ó. Sai, doido. O que tem é dois aqui, ó. Negra fora. Negra fora. Olha, eu tô te chamando. É ceba-lhe, então. Um pedaço daí pra tudo pra lá. Tchau, tchau, tchau. É, acho que tem que entrar aqui mesmo, né? Nossa, primeiro save aí. Primeiro não, né? Primeiro save dessa partida, né? Não do jogo todo. Tem alguém pra cá. Onde é que esse aí tá gritando? Tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui? Tá bom, então não vou. Ai, ai. Ai, doido. Não tem nada aqui. Esmaia! Eu peguei life. Eu peguei. Eu não consegui entrar aqui. Não tem nada aqui não. Eu peguei. Tem uma escada aqui que eu vi? Não, né? Vamos lá. Alguma coisa aqui. Coisa aqui. Coisa pra lá. Opa, tem gente ali. Então deixa eu ir aqui primeiro. Então deixa eu ir aqui primeiro. Não. Um, um em. Um em que táidos. Um em que a gente se aburra aí todo tipo de coisa, Um? Um dos rob BMWs que tem ali, Bate nele! Pronto, não tô vendo nada. Ah! Ainda me pegou ainda. Caramba! Ah, acho que é pra ali agora, né? Ah, acho que é pra ali agora, né? Ah, é pra cá eu vim, não foi? Pra cá eu vim, eu fui pra ali, né? Eles estavam aqui... Agora é pra lá, né? Tem alguém buzinando aqui. Eu tenho que subir aqui? Onde é que esse aí tá gritando? Pra cá, será? Só tinha isso pra cá mesmo, né? É, acho que é só isso mesmo. Acho que ele deve tá gritando lá do outro lado. Ah, meu Deus. Só rabião. E aí, ó... Ó... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, precisa dar chave. Vamos buscar a chave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu analógico está ruim. Tá andando sozinho. Vamos lá. 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 E tem aquele visto motor serra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Levanta! Ai, esse aqui nunca tá sozinho. Ai, chega. Peraí. Pronto, resolvi o problema. Senão eu ia pro Beleleu. Ué, como é que eu chego ali? Ah, tá. Não, meu Deus do céu. Pega isso aí, macho. Pronto. Achei a chave, agora deixa eu voltar. Nossa, é alto, hein? Pronto. 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 Um save. Galera, compartilha aí Se inscreve, tá? Curte aí o nosso vídeo Pra fortalecer aí, galera Se um dos nossos inscritos aí Que a gente Tá aqui pra se divertir Fazer jogos antigos Jogos recentes Na medida do possível, né? Também, né? Que ultimamente em jogos Jogos atuais tá tão caro Que tá difícil de trazer Preciso de uma corrente aqui, eu acho, né? Deixa eu ver o que eu vou enfrentar ali E depois eu volto e pego esse life aí Uh-huh Tem outro Tem outro aqui E agora eu tenho que ir pra onde? Onde tá? Pra ver se não tá E aqui E o que tem aqui? Deixa eu ir ali primeiro Tá ali, tem alguma coisa ali Ah, vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Cadê o outro? Já bate no outro já. Meu Deus do céu, bate nisso, mano. Esses cachorrinhos são difíceis. Já era pra mim que tem umas três décimas do que eu vou usar. Pronto, agora eu vou lá pegar o live. Eu vou seguir lá no teatro. Se não, eu vou me enrolar todinho. Pronto, agora vamos lá. Pronto, agora eu vou lá. É, tem que entrar lá mesmo. Pronto, agora eu vou lá. Estamos tentando fazer um golpe novo aqui, mas não estou conseguindo. A gente tem um atrás de mim. Corre! 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 Ainda bem que eu dei umas tabacadas mesmo. Nossa! Ainda me pegou ainda! Caramba! Não tem nada para cá, não? Precisa de chave aqui. Olha os cantinhos escondidos. Tem alguma coisa de filme jogado no chão. Só tinha a chave aqui mesmo. Cadê a porta? Ela estava onde? Para cá, né? Não tem nada para cá. Vai, filha da mãe. Tem que arrancar essa mão dele aí. Tá? Pode ir. Tá? Aí! No cara. No cara. Opa! Tchau, tchau. Outra chave. Então tem que voltar lá, ir lá em cima, voltar aqui de novo. Missão, colega. Missão, missão. Desse jeito que esse jogo funciona. Esse jogo só funciona na missão. Cadê isso? Se não, te queima aí já era. Não tem nada aqui não. Só ali mesmo. Bora. Não tem nada aqui. Eita. Nossa. Agora. Vai. Vai. Pega a mulher, criatura. Olha. Pega ele. Trouxa. Não fez, ela fez. Tirou um pedaço enorme de life de mim ainda. Não fez. Eita. Eita. Aplausos. Vai. Eita. Vamos lá. Eita. Aplausos. Eita. O que é isso? Tá certo. Ele lá se vem. Meu Deus! Olha! Filha da mãe! Vamos pegar ali, trouxa! Tem outra aqui. Quero ter life aqui. Chave. Life, life. Vixe, tem alguém estirado aqui. Acho que é o assistente de pau. Tem que me tirar ali, não? Tem, não. Cadê essa criatura? Como é que ganha dessa criatura? Errei o tiro. E não consigo depender. Nossa, fiz uma cagada agora. Joguei um tiro fora. Agora eu tô só no pingo. Vai lá, né? Cadê a salinha? É bem aqui? É aqui mesmo. Caramba, eu tô só com um sopro de vida. Achei a dinamite. Gente, agora vamos ver se eu consigo chegar até lá pra poder... Continuar aí. É pouco, né? Debaie pra... Vamos ver se eu... Uh! Um! 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 Ah, tá bem, pô, eu fiz uma cagada doida aqui, perdi um tiro à toa, tem que ver como ele derrota aquele bicho da faca lá, que ele é meio bizarro ele, eu nem lembrava mais dele, aquele bicho da faca não, do teatro, na verdade não é uma faca que ele tem na mão, é um, como é que é o nome, acho que é, caclete, né, por aqui ele, ó, esquiva aqui, ele não defende, criatura, levanta, agora, nossa, meu deus, cara, que bicho difícil, meu deus, nossa, levanta, criatura Caraca, fala sério, tem mais aqui, vou ter que atirar aqui, vai daí, doido, Caramba, bicho, que massacrado agora Hum? Ai, fala sério. Caramba, ficou difícil aqui, ó. Nossa, eu vou começar daqui, ó. Fazer o que, né? Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Eu acho que eu enfrentei até sono Tá Tá Nossa Ah não, lugar errado Oxi, pra onde é que eu vou? Eita, agora eu me perdi, peraí Então vai pra cá, né? Aqui é o cinema Ué, peraí, aqui é o cinema É na salinha? Não, não é na salinha não Pra lá Não, não é pra lá, é pra cá Tá Pra cá Aí eu vim Aí Aqui tinha o negócio das caixas, peguei Aí Pra cá É o cinema E pra lá é o quê? Aqui É aqui que tem uma salinha? Aqui Não, não é aqui não É reto Aí 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 eu vim aqui, abri esse portão Então Peguei as coisas É É É É É Voltando mesmo É 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 Eu tenho que voltar mesmo Subindo lá de novo Corredor Subir o corredor Subir o corredor Não, macho, peraí não Eu tenho que subir aqui o corredor de novo Não, macho, peraí não Eu tenho que subir aqui o corredor de novo É É aqui mesmo Caramba, que volta que eu dei, hein Vamos para a missão Vamos para a missão Vamos para a missão O outro fica só olhando O outro fica só olhando Nossa Que droga Que droga Não estou conseguindo fazer a sequência Que droga Não é Que droga Não é Não é Legal que tem dois desse aí, né? Eu vou ter que encarar o outro lá ainda Cadê o outro? Caraca, morri demais aqui nessa fase aqui Essa aqui foi bastante Não é que? O que é isso? O que é isso? Deixa eu descer aqui primeiro pra ver o que tem aqui em baixo Estou sendo massacrado aqui, colega Vou ter que subir primeiro lá pra ver né Tem um monte de lugar pra subir aqui Esse carrinho antigo da França 02 Ô 02 Vou subir aqui primeiro Deixa eu subir aqui e ver o que tem aí Se eu vou ter que descer, é só ir pulando Eita Calma Deixa eu ter que voltar ali de novo E tava subindo né Tchau Tchau Nossa Se fosse sem fim, eu já tinha morrido Tchau 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 eu não tô entendendo ainda cara eu vou ter que subir então para cá tem mais coisa eu vou ter que ver aqui sim e aí e aí e aí Meu Deus! É, tinha que vir aqui só pra pegar isso aqui, porque eu já perdi tudo, porque eu já morri duas vezes, e quando morre, perde. Vamos lá. 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 Não sei onde tem que pular aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá ficando difícil, tá ficando difícil. Meu Deus! Quase! Tem que andar com calma aqui quando sei onde eu tô andando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que será que é, como o seu? Caramba! Espera aí, calma. Ótimo, parabéns Você não sabe a de Kai Fala sério Cara, agora vou ter que andar Na cega aqui Meu Deus E agora? Nossa, tomei um susto Perdi de novo as munições Meu Deus Ai não Meu Deus do céu Por que que eu parei? Ai, mentira Vamos lá, vamos lá Ai, fala sério Vou ter que pegar esses caras de novo Ai, mentira E ai ai O grandão ficou atrapalhando aqui agora Sinceramente o que me atrapalhou ali agora foi eu não enxergar nada ali agora lá em cima Não enxerguei nada lá em cima tudo escuro Oxe 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 Meu Deus Oxe Tô sendo um monstro. Ficou massacrado, colega. Agora tudo ficou mais difícil. Tô sendo um monstro. Tô sendo um monstro. eu acho que eu caio, se não fosse pelo meio fio pronto, travou o jogo até que enfim vem pra cima levanta eita, agora tem que ficar bem atento aqui não posso ir muito pra lá não posso ir muito pra cá tá tudo brego não enxergo nada não posso ir muito pra cá aqui, peraí cara, eu não tô vendo nada aqui eu achei que não tem mais nada pra fazer não descer e agora eu tenho que ir pra ali né pra cá sobe calma desce ui, meu deus pular ali tem alguma coisa aqui em cima? não calma macho tem que ir na maciota aqui agora até eu conseguir life e aí tem que ir na maciota aqui agora 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 ai, fala sério que eu não vou ai, vamo lá opa tá doido, machucando sozinho tá chutando sozinho, maluco assim só e depois não vamos ai 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 levanta, levanta ệ Onde é que eu vou aqui agora? Tá, eu caí aqui, eu tenho que subir em algum lugar, eu tenho que subir aqui de novo, é, eu tenho que subir. Assim foi, me doidou, me doidou. Ai meu deus do céu, tá batendo sozinho, maluco. Ai meu deus do céu, tá batendo sozinho. Tem um negócio que eu não sei se ele vai pular aqui ou se ele não vai pular. Isso, vamos devagar aqui pra gente saber onde a gente tá andando. Isso. Pez. E aí, cani? Ah, de novo? Sai de cima, doido Fica em cima Mas, meu Deus, ela cravou aqui mesmo, Léo Não, faz isso não Agora Tá Não, faz isso não Tem que ter algum life aqui Não tem nada aqui não pra mim Ah, está aqui em cima Galera, vai deixando o like aí, beleza? Compartilha com a gente Curte aí, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades do jogo E compartilha aí Pra fortalecer A gente vai ficando por aqui, tá? Aí até o próximo episódio do jogo Acredito que ele já tá chegando no final Eita, eita, eita Valeu, pessoal Fui! Eita, 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 eita Eita, 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 eita? O que é isso?